Em meio a toda essa confusão, será que é o fim do sonho de morar em Portugal? Vamos falar um pouco sobre isso e sobre como toda essa crise pode impactar o seu planejamento de vir pra cá. Fala família, tudo bem com vocês? Thiago Assis aqui pra mais um vídeo do Casal Buscapé. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre se realmente é o fim do sonho de morar em Portugal. Se depois que passar toda essa confusão, como é que vai ser pras pessoas que ainda querem vir pra cá, ainda tem o sonho de vir pra cá? Uma coisa que eu tenho pra mim é que sonho, ele existe pra ser realizado. Então a gente tem que persistir, essa é a minha opinião. Mas antes de concluir esse meu pensamento, eu queria pedir pra vocês, se você quer o de paraquedas aqui no nosso canal, se inscreve no canal. Eu fiz uma pesquisa, cerca de 65% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritos no canal. Poxa, a gente tá há mais de um ano fazendo vídeo pra vocês aqui, informando vocês sobre tudo que acontece aqui em Portugal. Portugal, dando a nossa opinião de pouco mais de três anos que a gente mora aqui. E a gente conta a nossa verdade, conta uma outra visão de Portugal, que na verdade é uma visão onde a gente tem qualidade de vida, sim. Onde a gente consegue viver bem, sim. Onde a gente consegue conquistar as coisas, sim. Sabe? Nem tudo é desgraça. Nem todos os canais contam só desgraça. E a gente também não tá aqui pra florear um Portugal diferente. A gente tá aqui pra falar sobre o nosso Portugal. O Portugal que é o suficiente pra que a gente viva muito bem e com uma qualidade de vida muito superior ao que a gente tinha no Brasil. Então se inscreve no canal aqui, cara. Deixa o seu like aqui no vídeo, ativa as notificações, faz o serviço completo e entra pra família Busca Pé. Você também. Tá bem? Mas vamos pro conteúdo. Bom, gente, a gente sabe que as pessoas que tinham planejamento de vir pra Portugal, assim, a verdade é que a gente escuta a história de pessoas que já estavam praticamente com as malas prontas pra poder virem pra cá. E tiveram que adiar devido a toda essa confusão que aterrorizou o mundo, que aterroriza o mundo até hoje. E a verdade é que eu não consigo imaginar o tamanho de uma frustração como essa. A verdade é que quando você passa meses planejando, eu lembro, eu e a Carol, a gente lembra do nervosismo que era no último mês, nas últimas semanas, nos últimos dias. A gente se desfazendo das coisas aí no Brasil, vendendo fogão, vendendo geladeira e tendo que dormir num colchão no cantinho da casa da minha mãe. Nossa, aquele sentimento e de repente você vê que você, puf, opa, não vou poder ir agora. Tem que ficar dois, três, quatro, cinco, não sei quantos meses que vocês vão ter que esperar aí no Brasil até vir pra cá. E a verdade é que, assim, eu sou solidário a vocês em relação a isso e não consigo imaginar o que passa pela cabeça de vocês. Mas uma coisa é que eu posso afirmar, que como casal, eu tenho certeza que a Carol concorda muito comigo. Todo sacrifício, ele é muito bem recompensado. Sabe? Todo sacrifício, ele é muito bem recompensado. Como bons cristãos que nós somos, a gente sabe que sempre antes de uma grande vitória, vem um grande deserto. Você vai ser tentado, vai ser provado e depois você vai alcançar a sua vitória. Então, eu queria que vocês pensassem assim, mesmo que você não seja cristão, não estou falando sobre religiosidade aqui. Estou falando sobre pensamento positivo, sobre você tentar tirar lições de todas as situações, sejam elas más ou boas. Então, assim, tenta tirar uma lição de que esse tempo que você está tendo que esperar é um tempo pra que você possa se planejar melhor, pra que você possa se preparar melhor, pra que você possa estudar mais sobre o lugar pra onde você está vindo. E, assim, desistir, eu acredito que não seja uma opção, porque quando a gente tem um sonho e esse sonho está encrustado no nosso coração, quando esse sonho é um sonho verdadeiro, é algo que queima dentro de nós há muito tempo, é difícil deixar isso pra trás. E não vai ser uma confusãozinha, uma crisezinha qualquer. Calma, calma. Crisezinha no modo de dizer. Eu sei que é uma coisa muito séria, tem muita gente morrendo, aquela coisa toda. Não estou desmerecendo o tamanho da crise, mas, assim, a gente tem que tentar minimizar pra que isso não tome conta do nosso coração, pra que isso não nos amasse, não nos deixe mal psicologicamente. Então, assim, tente tirar boas lições de todas as situações. Eu acredito, assim, os sonhos, eles nasceram pra serem realizados. Então, tenta aproveitar esse tempo, entenda esse tempo como um tempo pra você estudar mais, pesquisar mais e se preparar melhor. Pra quando a hora chegar, você está muito bem preparado. Eu posso afirmar, e a Carol também eu tenho certeza disso, que todo sacrifício vale a pena, principalmente se tratando de Portugal. A nossa caminhada aqui não foi fácil. Eu já citei em outros vídeos que muitas pessoas têm uma vida muito mais fácil que a nossa, muito mais simples que a nossa. Gente, nosso número de segurança social demorou um ano pra sair. O que hoje uma pessoa chega e no mesmo dia já sai, que é o NIS, que é o NIS na hora. Eu até fiz vídeo falando sobre o NIS na hora, eu vou deixar aqui no card pra você assistir, caso você não tenha assistido. Hoje a pessoa chega e já praticamente no mesmo dia, se ela quiser, ela já consegue ter o NIS. Se ela estiver bem desenrascada ali, com as coisas já encaminhadas, ela consegue ter o NIS. O nosso demorou um ano pra sair. Um ano. Depois que chegou o nosso NIS, em seis meses a gente já estava com a nossa residência na mão. Ou seja, se a gente não tivesse demorado tanto tempo pra receber o NIS, nossa residência teria saído talvez em menos de um ano. As coisas pra gente, elas geralmente não são fáceis. Geralmente elas são um pouco mais complicadas do que deveriam ser. Mas a gente já se acostumou com isso, sabe? Isso já motiva a gente. A gente, por exemplo, nessa demora, nesse tempo que a gente teve que esperar, eu sempre falei com o Carol. Carol, vai demorar? Vamos aproveitar esse tempo pra juntar dinheiro. Vamos juntar dinheiro pra que quando sair nossa residência, a gente vai pagar o que tiver que pagar. A muda que tiver que pagar lá, a gente vai pagar. Na época que a gente fez a nossa residência, depois que, na altura da nossa entrevista, é que mudou. Mas antes a gente só podia ir na delegação de onde a gente morava, né? No CEF de onde a gente morava. Então, tipo, depois abriu e a gente podia ir até nas ilhas, que foi o nosso caso. A gente foi nos Açores, na Ilha de São Miguel, fazer a nossa entrevista. Só de passagem a gente pagou 658 euros. A gente vai contar um dia pra vocês como é que foi essa história da nossa entrevista no CEF. Mas só de passagem foram 658 euros, porque tava na alta temporada e eu comprei uma semana antes. Então, assim, que foi pra quando a gente tinha marcação. Então, assim, isso fora as multas, né? Porque a gente teve que pagar ainda os 250 de multa cada um, mais a impressão do cartão e a entrega em casa. O total aí deu 297 pra cada um, né? De multa, mais... De multa e impressão do cartão, mais o 658 da passagem de avião e de vão. Considerando que a gente foi de manhã e voltou de tarde. Mas a gente grava um vídeo pra falar sobre essa história da nossa entrevista no CEF, da nossa primeira residência. Então, assim, a gente sempre tentou tirar uma coisa positiva, mesmo que a situação fosse completamente negativa. Aprender com os erros também é fundamental. Aprender com as dificuldades é fundamental pra que a gente consiga passar mais facilmente na próxima oportunidade, na próxima vez que isso acontecer. Tenta tirar lições boas dessa situação e não desista do seu sonho. Porque, mais uma vez, eu vou afirmar. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Nada paga o fato de você ter segurança de sair na rua sem medo de ser assaltado, de você poder usar o seu telemóvel na rua, de você poder sentar num café, num shopping ou até numa praça mesmo, abrir o seu computador e começar a trabalhar no meio de um monte de gente. Nada paga você ter vários multibancos, vários caixas eletrônicos espalhados de frente pra rua, tira o seu dinheiro e segue sua vida, sabe? Lógico, existem violências aqui em Portugal. Portugal é o terceiro país do mundo, mas existe violência. Mas não é comparada à violência que a gente tem no Brasil, sabe? Não é comparada à violência que a gente tem no Brasil, é diferente. E eu tô falando só da segurança, não tô falando da estrutura do ensino, da educação, não tô falando da estrutura da saúde, não tô falando da facilidade que você tem de viajar pra onde você quiser. Gente, com 30 euros eu pego um voo aqui e vou pra Inglaterra, e vou pra França, pra Itália, pra Espanha. Imagina você pegar seus filhos e viajar e conhecer a Europa, sabe? O que o seu filho aprende lá sobre o Império Romano, sobre o Coliseu, sobre Roma, etc. Na escola você consegue levar ele lá e mostrar pra ele pessoalmente no fim de semana. Nada paga. Vai valer a pena, só que a gente precisa que vocês façam valer a pena. Façam valer a pena. Usem esse tempo pra poder pesquisar, estudar e melhorar seu planejamento. E conta com o Casal Buscapé, que a gente vai ajudar com os nossos vídeos aqui, tá? Sempre que a gente conseguir, a gente tá soltando vídeo três vezes na semana, segunda, quarta e sexta, e vídeos esporádicos também em outros dias. Então ativa as notificações aqui no canal, que a gente tá sempre soltando vídeo. O sonho não acabou. O sonho continua. Continua dentro de você aí, tá? Ele pode ter sido adiado por um tempo, mas ele tem que sair. Ele precisa sair, porque é melhor você tentar do que lá na frente você se frustrar, pensando como poderia ter sido, tá? Essa é a mensagem que a gente quer deixar pra você. Força, força, força. O sonho continua, tá bem? Essa é a mensagem pro Casal Buscapé, que é deixar pra você nesse dia. Se essa mensagem foi importante pra você, com certeza vai ser importante pra outras pessoas também, que estão meio desanimadas, meio cabisbaixas. As coisas vão voltar ao normal, gente. As coisas vão voltar ao normal. Pode ser um novo normal, mas as coisas vão voltar a andar, tá bem? Talvez não como era antes, mas com um pouco mais de cuidado, mas vão voltar ao novo normal, tá bem? A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal do Casal Buscapé. Lembra de se inscrever, lembra de curtir, compartilhe se você puder, ajuda a gente aí, tá bem? Até a próxima, pessoal. Valeu. Abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho